A entrega dos últimos quilômetros de pavimentação foi feita na última sexta-feira no distrito de Cachoeira da Serra, em Altamira, com a presença do governador Helder Barbalho, do presidente da República Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura Tarsísio Gomes de Freitas. A BR-163, também conhecida como Santarém-Cuiabá, é fundamental para o agronegócio da região, sendo uma importante via de transporte de grãos, como a soja e o milho, do estado do Mato Grosso até os portos do chamado Arco Norte, no Pará, para que os produtos sejam exportados aos principais consumidores do mundo. Os 51 quilômetros entregues estão situados entre a Vila Morar de Almeida e o município de Novo Progresso. Para a conclusão da obra, foram investidos R$ 158 milhões. Também foram realizados serviços de manutenção nos 1.300 quilômetros da rodovia, que ligam o município de Sinop, no estado do Mato Grosso, a Santarém, na região oeste do Pará. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a conclusão da obra era uma das prioridades do governo federal. Muito obrigado a todos vocês.